Oi gente! E aí gente, tudo bem? Estamos aqui dentro do carro, aparentemente eu, a Shirley e João Pedro apenas, né? Mas não! A gente tem uma surpresa aqui, ó! Olha isso aqui, olha isso aqui, olha isso aqui! Dá pra ver? Porque minha roupa é escura! Olha isso aqui! Olha aqui! Oi! Oi pessoal! Tudo bem? Temos um gatinho novo na família! A gente tá chegando com ele em casa pela primeira... Ai, como deitou agora? Pela primeira vez, o sushi e o mingau não conhecem ele ainda! Sushi e mingau, pra quem não sabe, são os nossos gatos! Isso! E tem o Spike também, que tá aqui fora! E agora a gente vai chegar pela primeira vez, apresentar o gatinho novo, que já tem nome inclusive, não é, Chi? A gente veio no caminho pensando no nome pra ele, e o nome dele deve ser Shoyu, porque a gente já tem o sushi, aí esse vai ser o Shoyu! Tô até pensando em trocar o nome do mingau pra tofu, né? Que é branco! Pra ficar tudo com o nome de japonês? Vou fazer um rodízio na minha casa! O mingau não pode trocar de nome, Chi? Não pode! Já tá velho! Já! Ai, olha, mas ele tá todo largado, fofinho! Olha, gente! Como será que o Shoyu vai se comportar com a presença do sushi e do mingau? Geralmente sushi e shoyu combinam! É verdade, João Pedro! Tem razão! Mas vamos ver como o mingau e o sushi vão receber o Shoyu! Olha lá, Gab, ele tá cada vez mais se... se despichando! Olha lá! Dormindo! Então vai, vamos ver agora! Vamos juntos, pessoal! Olha o Spike! Esse é o Shoyu! Ai, meu Deus! Meu Deus! Também! Ele pensou, vai, me dá pra comer! Olha, ele tá com muita raiva! Ele tá pensando, vamos entregar pro cachorro comer! Ele tá acelerado! Tá bom, já não deu certo aqui! Não, espera ele se acostumar com outros animais, Chi! Vamos aos poucos, né? Vamos aos poucos, aos poucos! Agora é que? Ai, eu tô bravo! Calma, tá tudo bem! Não vamos mais te entregar pro cachorro! Onde a gente não vai? Não é que tem que abrigar! Ah, é claro! Oi, gente! Oi, gente! Fecha, fecha a porta! Oi! Oi! Mingau! Olha, mingau! 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 Acho que o mingau não viu! O mingau não viu que tem um gatinho novo, Chi? Não viu? Olha que já sentiu! Sushi! Você viu? Aqui! Olha, Sushi! Vem aqui! Olha o mingau! Olha o mingau! Ixi, o mingau pensou não! Não acredito! Mais um! Não é possível! Olha aí! Olha os dois, cara! É de verdade, gente! Não é de mentira, não! Olha! Olha como eles andam, Chi! É, parece um leão que vai atacar, né? É! O mingau foi o primeiro! O mingau já deu um! Não gostou! Chega! Agora que ele viu... Ele viu que é real! Ele achou que era de mentira! Que era um... Agora tem o Sushi! A cara do Sushi! Sushi, vem aqui! Olha a Sushi! Vem, Sushi! Seu novo irmão! Aqui, Sushi! É gatinho! O óleo dele já é grande! Abriu mais ainda! É gatinho! Não? Não gostou, Sushi? Não! Ele tá se afastando! Eu vou levar ele pra conhecer... O... As comidinhas! Essa daqui é a caixa de comidinha lá! Vem o mingau! Ô, Sushi! E o Sushi vai ver! Sabe? Já tá comendo da sua comida, Sushi! Ah! Já tá comendo, Chi! O Sushi foi embora! Tá? Já tá comendo! E aí? Gostou? Ah! Com certeza! Gostou! Aqui, ó! Tem... Areinha, ó! Caixa de areinha! Será que ele consegue entrar ali, Gabi? Consegue! Vamos ver, Chi! Se ele já vai saber o que que se deve fazer aí dentro! Com certeza! Os gatos são muito espertos nesse sentido! Eles são! Aliás, em vários, né? Por enquanto ele tá cheirando! Tá vendo o cheiro que tem ali! Chi! Ele comeu! Mentira! Acho que ele não é tão esperto! Ah! Pera! Não! Ele é assim, Gabi! Olha, Chi! Já vai fazer! Vai! Eles são espertos! Que bonitinho! Ai! Ah! Eles são muito espertos! Olha quem tá aqui! Olha que bonitinho! O Sushi vem e sai correndo! O Sushi vem? Ele vem até aqui e sai correndo! Aí, Sushi! Oi! Ele olhando! Um olhando pro outro! Nossa! Nossa! Tá bravo! Tá bravo! Vamos dar tempo ao tempo! Vamos! Você é correndo! Agora ele tá sentindo o que o Mingau sentiu quando o Sushi chegou! É! Foi exatamente assim! Vamos ver se é no próximo capítulo! Olha lá! Olha lá! Daqui a pouco eles fazem a pesada! O Mingau sumiu! Foi pro quarto! É! O Mingau ele não gosta mesmo! O Mingau ele tinha dificuldade com o Juba! Aí ele tem dificuldade até hoje com o Sushi! Eles não se dão bem! E aí a gente acha que com esse gatinho novo que é o Shoyo! Cadê o Shoyo? Aqui! A gente acha que o Sushi vai dar paz pro Mingau! É! Porque o Sushi não dá paz pro Mingau! O Sushi fica correndo atrás do Mingau querendo brincar! E o Mingau não gosta! O Mingau odeia! O Mingau não gosta! Aí quem sabe agora o Sushi faz amizade com o Shoyo! E os dois saem correndo atrás do Mingau! Não! Não é essa a ideia! O Shoyo ele é um gatinho resgatado também! Quem fez o primeiro resgate foi a minha tia que pegou de um lugar onde tinha vários ali! Né cara! Tem vários gatinhos! E aí a minha irmã ficou cuidando por um tempo e aí eu peguei pra mim! Ele é bem pequenininho ainda! Ele deve ter o quê? 20 dias! Uns 20, 25 dias! Eu acho né! Não sei! Então ele também é um gatinho resgatado assim como todos os que a gente já teve! Né! Desde o Juba até o Shoyo! Agora ele tá aqui ó! Cheirando as coisas! Tá conhecendo! Tá conhecendo o ambiente! Conhecendo a sua nova casa! Sua nova residência! Você assistiu todo o reflexo dele! Achou que era outro gato! Ô Shoyo! Como que você conseguiu? Olha! Tá tudo sujo! Como que você conseguiu ficar sem? Como que você conseguiu ficar sem? Onde ele entrou? Onde ele entrou? Ele vai ser entrado aqui ó! Aqui nesse buraco? Ah! Ah! Entra aí no trés do sushi! Ele quer fazer uma amizade né Chi? Deixa a mãe limpar o fucho! Olha! Olha! Gente! Meu Deus Shoyo! Pera! Olha a bagunça! Já subiu aí! Como que você conseguiu subir aí já? Hum! Já tá dando um jeito de estragar nossas cadeiras né? Ah! Olha! Olha só Chi! Que esperto! Já tá vendo por onde ele pode fugir! Uhum! Shoyo! Ele ainda tá cheio de... Cheio de poeira! Cheio de poeira! Ah! Ah! É a lixe! Por isso que ele volta cheio de pelo na cara! Ah! O sushi fazia isso quando ele chegou também! Ô Shoyo! Volta! Bem! Ó! Lá onde tá o sushi e o gato? Temos alguém revoltado por aqui hein! Ele não deixa pegar ele! O sushi não deixa você pegar? Não! Vem Sushi! Olha! Fugiu! Cadê o gatinho? Shoyo! Ali! Ali o Shoyo! 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 Seis horas e meia depois! Meu Deus! Acho que ele me mandou uma mensagem agora! Tava editando aqui! Tô falando que o sushi derrubou o chuveiro! Como assim? Isso é a rebeldia do gato já! O que ele fez? Vai lá ver no banheiro! Meu Deus! Isso foi por causa do gato novo? Não sei! Ele subiu lá em cima! Olha isso! Gente do céu! Você tem que arrumar né? A culpa é dele! Sua culpa não foi? Olha que tadinho! Ele não fez nada tadinho! Pessoal! Estamos no dia seguinte! E aqui está a atualização! O Shoyo! E ali atrás... O sushi! Eles estão tentando... Brincar eu acho! Isso é brincadeira sushi? Sushi! Acho que eles estão brincando! Acho que eles estão brincando! Aí! Achou! Vai Shoyo! Vai lá! Pega! Eu acho que vai dar certo! Eu acho que eles vão ser grandes amigos! Já o mingau! Ele se encontra nessa situação! Aqui é o quarto do João Pedro! E olha! O João Pedro está dormindo! Porque o João Pedro acorda cedo para ir para a escola! Oi! Tadinho! E ele tira o congelo à tarde! Mas o mingau... Daí a gente deixa o mingau protegido aqui! Onde não tem cheiro de nenhum outro gato! Nem o sushi! E nem o Shoyo entram nesse quarto! Então ele se sente melhor aqui! No espacinho dele! E vamos ver né Gabi? Vamos ver! O mingau está tranquilo! Vamos ver quanto tempo ele vai levar para fazer amizade com o Shoyo! Ou não! Deixa aí nos comentários você que tem gato! Que entende de gato! Se essa situação vai se resolver! Se eles vão se dar bem! Principalmente com relação ao mingau né? É verdade! Se tem alguém que entende! Já deixa aí nos comentários! E a gente espera que vocês tenham gostado desse vídeo! Ó! Uma dica! Para quem segue a gente no Instagram! Já tinha visto o... O Shoyo! Antes de todo mundo! Então segue a gente também lá no Instagram! Porque a gente sempre fica postando e atualizando coisas ali! Isso aí! A gente se vê no próximo vídeo! Tchau! Tchau!